Cumprimento A todos os irmãos, com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo, farei a leitura no Santo Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Abraão morreu também rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Preciosos irmãos e irmãs, Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, é um dos textos mais intrigantes da Bíblia. Nele vemos Jesus revelando os grandes e profundos contrastes da existência humana. Vejamos os três grandes contrastes que esse texto encerra. Primeiro, contrastes na vida Lucas 16, versículo 19 ao 21 Do lado de cada sepultura, dois homens são contrastados, um rico, o outro mendigo, um trajando vestes de púrpura, o outro coberto de trapos, um recalava-se esplendidamente em requintados banquetes, O outro jazia faminto a cata de algumas migalhas que caíam da mesa do rico, um desfrutava da companhia de gente ilustre, o outro era cercado pelos cães esfaimados, Um tinha o corpo sadio e inédio, o outro era coberto de chagas, não poderia haver contrastes tão gritantes, diferenças tão profundas, destinos tão antagônicos, O rico era o símbolo do sucesso, o mendigo era a maquete do fracasso. Enquanto o primeiro tinha o mundo a seus pés, o segundo tinha o peso do mundo em suas costas, enquanto o rico parecia ter tudo, o mendigo parecia não ter nada. Segundo, contrastes na morte Lucas 16, versículo 22 O rico morreu e foi sepultado, certamente em seu funeral houve discursos de elogio, de um cortejo fúnebre cheio de muito requinte. O texto não diz que o mendigo foi sepultado, talvez os cães sarnentos que lambiam suas feridas tinham sido a sua sepultura. O corpo do rico, certamente cercado de uma multidão de admiradores, foi depositado em uma urna de madeira nobre, engrinaldada de flores do campo. Músicas bem orquestradas devem ter enchido o ar, fazendo cessar as vozes que soluçavam, enquanto rasgavam-se-lhe os maiores encúmios. Lázaro, o mendigo viveu e morreu longe dos holofotes da vida. A vida não lhe reservou os manjares deste mundo. Sua peregrinação foi marcada por solidão, pobreza e muito sofrimento. Viveu como pobre e morreu como mendigo. Do berço à sepultura, o contraste entre esses dois homens foi profundo. Contudo, o maior contraste ainda estava por vir. Terceiro, Lucas 16, do 23 ao 31. Do lado de lá da sepultura, o contraste continuou mais acentuado. O mendigo foi escoltado pelos anjos para o seio de Abraão, a casa do pai, o paraíso, o lugar de bem-aventurança eterna. Ali suas lágrimas foram enxugadas, suas chagas foram curadas, sua alma foi consolada. O rico, contudo, ao atravessar o vale da morte, entrou não no descanso dos justos, mas no tormento do inferno. As glórias da sua vida terrena não puderam aliviar seu sofrimento na eternidade. Seu dinheiro não pôde comprar-lhe um lugar de descanso na eternidade. Seus amigos, que enchiam sua casa e o cobriam de elogios, não puderam fazer nada para arrancá-lo daquele lugar de tormento. Seu tormento não tinha alívio, suas orações não eram mais ouvidas, seu destino eterno havia sido selado. Estava banido para sempre da presença do Deus vivo. Lázaro, porém, esqueceu-se dos seus trapos e entrou na posse da bem-aventurança eterna, onde foi consolado. O rico morreu e foi para o inferno, porque viveu sem pensar na eternidade, sem se preparar para encontrar-se com Deus. Ele deu mais valor aos prazeres do mundo do que a salvação da sua vida. Seu Deus era o dinheiro. Ele não foi para o inferno porque era rico, foi para o inferno porque era egoísta. Ele viveu para si mesmo e não para a glória de Deus. Ele gastava o seu dinheiro para agradar a si mesmo e nunca para aliviar a dor do aflito. Ele foi para o inferno porque nem Deus, nem o próximo tiveram espaço na sua agenda congestionada consigo mesmo. E você, que destino terá sua alma, hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Põe agora mesmo sua confiança em Jesus. Saiba de uma coisa, quem salva é Jesus e ninguém mais. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E a morte sela irreversivelmente o estado da pessoa. Se você morre salvo efetivamente, você será salvo no além. Se você morre perdido, não tem missa de sétimo dia, não tem sufragio, não tem purgatório, não tem reencarnação. Tudo isso é falacioso. Arrependa-te agora e batiza-te em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38. Tenha um bom dia, sob as mãos de Deus. Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem, não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem morada Quem tem Jesus tem vida Que não se acabará Mas quem não tem Jesus No céu não entrará Quem ama este mundo Quem ama este mundo Lá no céu não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem morada Quem ama este mundo Lá no céu não tem nada Mas quem ama este mundo No céu já tem morada No céu já tem morada Faz ficar orgulhoso Faz ficar orgulhoso E perde a salvação No céu já tem morada No céu já tem morada Lá no céu já tem morada Lá no céu já tem morada 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 No céu já tem morada